Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto dia do nosso encontro crístico Jesus e os Salmos Vou colocar aqui a música para tocar porque hoje nós vamos mergulhar num salmo muito bonito O Salmo 139, 139 O Senhor sonda o meu coração Está relacionado com a onisciência de Deus Todo mundo já ouviu essa música, né? Senhor, eu sei que tu me sondas Sei também que tu me conheces Se me sento, me levanto Conhece meus pensamentos Conhece, né? É linda demais essa música Deixa eu colocar aqui uma musiquinha para a gente começar Espera aí Lembrando que é o seguinte A gente vai passar por 30 Salmos Salmos são uma forma bonita, linda De nos conectarmos com a espiritualidade Nos conectarmos com a energia Jesus, Deus, Santíssima Trindade, Espírito Santo Cada um tem um processo, tem um gatilho de expansão da consciência Se o seu gatilho talvez seja Se o seu gatilho talvez seja essas mensagens críticas Chegou a hora E veja que você está curtindo Comenta aqui como é que está esse processo dos Salmos De noite eu leio todos os comentários Tem algum Salmo que você gosta muito Algum que mexeu com você, etc Escreve E o mais importante, gente Tem um botão compartilhar Para que você compartilhe Para que mais e mais pessoas Possam passar por essa experiência tão especial Tá bom? Beber uma aguinha para a gente começar Aumentar o som Isso Fazer essa respiração assim é bom Solta tudo Faz aí umas duas, três vezes Antes de começar o nosso processo De olhos fechados Faça três respirações profundas Inspirando pelo nariz Soltando o ar pela boca Tentando fazer uma respiração diafragmática Mais para baixo E não aqui no peitoral Três vezes Isso No seu tempo Visualize a palavra paz P-A-Z Paz Paz Nesse exato momento Eu peço permissão e proteção As egrégoras crísticas As egrégoras de Jesus Cristo Da Santíssima Trindade Para que tudo o que seja dito Seja útil Para a nossa evolução Para o nosso desenvolvimento Para a nossa conexão Nada acontece por acaso Tudo tem um sentido Tudo Nesse exato momento Visualize No centro da sua testa Uma luz dourada Dourada Essa luz dourada Começa pequena E vai aumentando A partir da vibração Dourada Visualize Essa luz Expandindo Tomando Todo o teu corpo Não cabendo mais Em você Saindo de você Fazendo parte Da sua aura Sua aura dourada Depois expandindo Um pouco mais E se tornando um círculo Um círculo dourado Ao seu redor Um círculo de proteção Nesse exato momento Peço permissão e proteção As egrégoras de luz Aqui presentes Visualize um local Todo branco Uma sala Nuvens Nuvens Um espaço Você está Rodeada Rodeado Por branco Seja o branco Das nuvens Das tintas Do algodão Não importa Não importa Tudo branco Ao seu redor Mantenha a vibração Do branco E do dourado Eleve os seus pensamentos Eleve os seus pensamentos Se conectando a uma força maior A sua fé Eleve os seus pensamentos Enquanto nos conectaremos Com o salmo de hoje Salmo 139 O Senhor sonda o nosso coração Senhor Tu me sondas E me conheces Sabes quando me sento E quando me levanto De longe percebes Os meus pensamentos Sabes muito bem Quando trabalho E quando descanso Todos os meus caminhos São bem conhecidos por Ti Antes mesmo Que a palavra Me chegue à língua Tu já a conheces Inteiramente Senhor Tu me cercas Por trás E pela frente E pões A tua mão Sobre mim Tal conhecimento É maravilhoso demais E está além Do meu alcance É tão elevado Que eu não posso atingir Para onde poderia eu Escapar do terreno? Espírito Para onde poderia fugir Na tua presença? Se eu subir aos céus Lá estás Se eu fizer a minha cama Na sepultura Também lá estás Se eu subir com as asas Da alvorada E morar na extremidade Do mar Mesmo ali A tua mão direita Me guiará E me sustentará Mesmo que eu diga Que as trevas Me encobrirão E que a luz Se tornará noite Ao meu redor Verei Que nem as trevas São escuras Para ti A noite Brilhará Como o dia Pois para ti As trevas São luz Tu criaste Tu criaste O íntimo Do meu ser E me teceste No ventre De minha mãe Eu te louvo Porque me fizeste De modo especial E admirável Tuas obras São maravilhosas Digo isso Digo isso Com convicção Meus ossos Não estavam Escondidos De ti Quando em secreto Fui formado E entretecido Como nas profundezas Da terra Os teus olhos Viram Meu embrião Todos os dias Determinados Para mim Foram escritos No teu livro Antes de qualquer Deles existir Como são preciosos Para mim Os teus pensamentos Ó Deus Como é grande A soma deles Se eu os contasse Seriam mais Do que grãos De areia Se eu terminasse De contá-los Eu ainda estaria Contigo Sonda-me Ó Deus E conhece O meu coração Prova-me E conhece As minhas inquietações Vê Se em minha conduta Algo te ofende E dirige-me Pelo caminho Eterno Senhor Eu sei que tu me sondas Sei também Que me conheces Sim Sim Ou me levanto Conhece Conhece meus pensamentos Nesse exato momento Visualize a luz dourada Ao seu redor Cada vez mais forte Cada vez mais te protegendo Cada vez mais Envolvendo O teu ser Tu és dourado Tu és dourado Tu és dourado Isso Visualize-se dourado No seu corpo Na sua testa Sinta a presença De Deus O Senhor Sempre sonda O nosso coração Que assim seja Porque assim é Assim é Assim é No seu tempo Agradeça Esse momento Tão bonito E volte pra cá E aí Como é que você tá? Gostoso, né? Esse salmo Senhor Eu sei que tu Me sondas Muito bonito Esse áudio Ou esse áudio Se é salmo Já tô mais pra lá Que pra cá Gente Quem se inscreveu Se inscreve aí no canal Quem não curtiu Curta Comenta É importante Aqui pra gente E compartilha Quanto mais você compartilha Esse conteúdo Aqui Se você apertar um botão Ele já leva pro grupo Do WhatsApp, viu? Se você tá no celular Por exemplo Já vai pro WhatsApp Acho que no computador também Telegram Já vai pra tudo Compartilha no grupo da família Todo mundo gosta Beijo Até amanhã Tchau 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 Tchau